Stromae, pronúncia-se Stromas, Bruxelas, 12 de março de 1985, é o nome artístico do cantor e compositor belga Paul Van V. Ele se destacou no hip-hop e na música eletrônica, até ficar famoso ao lançar a canção Alô Zondance, que permaneceu em primeiro lugar durante várias semanas em diversos países da Europa. Filho de pai ruandense e de mãe belga, Paul Van V. nasceu em Bruxelas e teve contato com seu pai apenas três vezes em sua vida. Aos 11 anos, Van V. já mostrava interesse pela música e frequentou L. Academia Musicale de Jet, onde estudou história da música e aprendeu a tocar bateria. Em 2000, Van V. apareceu como um rapper chamado Maestro, mas depois mudou seu nome artístico para Stromae, uma inversão silábica de Maestro. Uma Prática Chamada Verla. Foi com este nome que Van V. se tornou bem-sucedido no mundo da música. Aos 18, ele fundou um grupo de rap chamado Suspicium, junto com o rapper Jedai, em Exhou. Eles produziram um vídeo da canção e da música, Falte que ter a Hitchley Rap, embora mais tarde, Jedai decidiu deixar a dupla de rap. Para financiar sua educação à escola privada, Van V. trabalhou a tempo parcial na indústria da hospitalidade, mas o seu desempenho escolar não foi até o padrão. Foi apenas mais tarde, quando ele se registrou no L. Instituto National de Radioelectricité e Cinematography, que ele lançou seu primeiro álbum, Juste o Sevial, Um Flow, Um Fonde e Um Micro. Em 2008, ele assinou um contrato de quatro anos com as gravadoras Bicas Music e Kilometer. Em 2009, Van V. empregou uma jovem estagiária no musical das emissoras de rádio NRJ em Bruxelas. Vincent Verbelin, Music Manager, ficou impressionado com o talento de Stromae no primeiro single Alorzondance e decidiu pulo ao ar pela primeira vez na NRJ. A resposta dos ouvintes foi de extremo entusiasmo e a carreira de Stromae foi lançada. As vendas rapidamente subiram para o topo na Bélgica, em apenas uma questão de semanas. Vertigo Records, um selo da Mercury Records France, Universal Music Group, assinou com ele um acordo de licenciamento em todo o mundo logo depois disso. Em maio de 2010, a faixa Alorzondance chegou em primeiro lugar como a mais tocada na França, Romênia, Holanda, Grécia, Alemanha, Áustria, Turquia, Suíça, Itália, Dinamarca, Bélgica e República Checa. Em 2 de setembro de 2010, um remix de seu sucesso, Alorzondance, foi feita por Kanye West e por ele próprio. De sua música e suas influências, ele disse Eu estava em um pequeno grupo fazendo rap, eu pensei que ao invés de copiar o som do francês, eu deveria focar mais em um estilo americano, mas dá-lhe um jeito europeu. E então eu redescobri o estilo de música eurodense 90. Por muito tempo nós ficamos envergonhados desse som, mas na verdade há muito para descobrir, pois ela tem suas raízes em tudo de house music à salsa. Eu também admiro muito Jacques Brel, ele teve sido uma enorme influência sobre mim, mas também todo tipo de coisas, sem cubano, rumba congolesa que ouvia quando criança, aquela música mexeu com toda a África. O crítico Molo e Woodcraft diz, ele combina sintetizadores e batidas eléctro dos anos 90 com um jeito descontraído para dar um efeito hipnótico.